Este é um vídeo do aniversário da Catarina que aconteceu no dia 22 de fevereiro. Acompanhe, deixe seu like e curte muito. Ela estava muito feliz porque o tema foi da Frozen e todas suas amigas convidadas vieram de princesa. Olha só essa emoção! Catarina estava muito feliz porque pôde contar com a presença ilustre da Minnie. Veio direto da Disney prestigiar esse momento. Essa data tão especial não poderia passar em branco. E a princesa Branca de Neve veio prestigiar esse momento com a princesa Frozen. Branca de Neve Sabem de um segredo? Não irão contar? Podemos contar também com a princesa Elsa de Arandele que veio prestigiar a festa da princesa Elsa também de Arandele. Presente também a princesa Maribel vindo diretamente lá da cidade de Encanto lá onde a magia tudo acontece. Família Madrigal Estou bem Eu estou bem demais Mas me sinto deixada pra trás Não dá mais Não dá mais Esse aniversário estava regado de magia e contamos também com a presença do Naruto. Ele chegou e causou total! Música Sou, sim Sou, sim Sou, sim Sou, sim Sou, sim Sou, sou para vocês a última princesa que teve presente no aniversário de 4 anos da Caterina, eu vou pedir para vocês deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para vocês receber todas as notificações, pois toda segunda, quarta e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui para vocês. Então, já se inscreva no nosso canal para não perder. Agora, vamos com a Princesa Bela, vindo diretamente do castelo da Disney. Vamos para o último convidado da noite, o Relâmpago McQueen, e já vamos encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, já se inscreva, deixa like e o seu comentário. Tchau, tchau.